A Rainha Isabel II marcou este sábado a reabertura do Parlamento da Escócia. No lançamento desta sexta sessão, Isabel esteve acompanhada do filho, o príncipe Carlos, e da nora, Camila. Foi a primeira vez que a monarca do Reino Unido marcou presença no apelidado Holyrood, sem um marido, o príncipe Filipe, que morreu este ano. A Rainha pediu aos deputados escoceses para colaborarem, nomeadamente na luta contra as alterações climáticas.